Fala meu amigo internauta de Oliberal.com, a gente está aqui no estádio Evandro Almeida do Baenão para falar sobre a reabertura do Baenão com o presidente do Clube do Remo, Fábio Bente. Fábio, muito obrigado, prazer de estar aqui no Abrevou. Obrigado, prazer estar aqui, poder trocar uma ideia e falar com a nossa torcida sobre, enfim, a volta pra casa. Um novo companheiro aqui também da equipe de esporte de Oliberal, Nilson Cortinha. Vê aí, Nilson, Baenão quase voltando. É, a gente tem que perguntar isso para o Fábio, né? Fábio, a primeira pergunta é exatamente em cima disso, né? O Baenão vai reabrir de vez? Vai, vai, vai. A gente está bem avançado aí nas obras, a gente está aí com oito frentes de trabalho, a obra está em ritmo acelerado, a gente teve visita ontem de um consultor para estar orientando a gente sobre os critérios. A gente teve também aí já um projeto aprovado no Corpo de Bombeiros, enfim, agora é tempo de obra física. Eu acredito que aí, dentro de mais uns 20 dias, a gente conclui toda a parte de obra física e fica só nos ajustes finos para a liberação dos lausas. É isso tudo dentro do prazo aí, a gente deve estar concluindo isso com 30 dias antes da reabertura, né? Então, com prazo tranquilo para a liberação dos lausas e a liberação definitiva do estado. Fábio, tu costuma dizer que tu é um presidente que veio da arquibancada, né? Para assumir o clube do Remo. Então, eu te pergunto, aqui na arquibancada do Baenão, qual o teu momento mais marcante enquanto torcedor? Cara, tiveram muitos, mas eu lembro que eu sentava ali do lado, na lateral, na arquibancada lateral, né? Da Mercedes, que não existe mais. Eu sentava do lado das cadeiras VIPs ali, ficava perto da Trovão. E, bicho, eu vi muita coisa aqui bacana. Várias conquistas, títulos, estaduais e jogos do brasileiro. Era hábito vir isso a partir dos meus 13, 14 anos com meus amigos. Antes, quando eu vinha com meu pai, meu pai era um cara mais de cadeira. Mas eu lembro bem também ali na cadeira e tal, as experiências. Enfim, algumas muito boas, outras não tanto, mas... Chegou muito o presidente lá, já? Não, xinguei muito o Bandeirinha. Bandeirinha corria na lateral da cadeira e já ouviu muito xingamento ali mesmo. É a nossa casa, né? É onde o remista se encontra. Aquela saudade vai batendo da gente estar aqui, o jogo, a pressão. Teve jogo que a gente fez esse ano, ano passado também, que deu, sei lá, 7, 8 mil pessoas. Isso é nada no Mangueirão. As despesas de jogar no Mangueirão também, olhando pelo lado racional, são muito maiores. A gente acredita que é uma economia em torno de 40, 50 mil reais. A grosso modo, fazer um cálculo rápido, ao longo de 5 anos sem jogar, a gente economizaria um bom dinheiro, entendeu? Algo em torno de 60 jogos, mais ou menos de mando do Clube do Remo. Então seria bastante coisa que a gente teria economizado se a gente for fazer um cálculo. Disso, multiplicado pela quantidade de jogos que a gente poderia ter feito aqui no estado. Quais são os maiores acertos e quais são os maiores erros à frente do Clube do Remo nesse período de seis meses? Cara, o maior acerto, sem dúvida, foi a reorganização administrativa do clube, que é uma coisa, tipo, uma obra física que ninguém vê, né? A gente procurou organizar a casa, até para a gente ter condições de administrar o clube. Enfim, ao longo dos anos se endividou de tal forma que chegou a um ponto de estar quase insustentável a administração, por conta de dívidas trabalhistas, tributárias, fiscais, enfim. Paralelo a isso, tinha um custo o Remo muito alto, as despesas fixas por mês muito altas, muito elevadas. A gente trabalhou para reduzir, reduzimos em 30% essas despesas fixas, negociando com o fornecedor, fazendo tomada de preço, licitação, reduzindo folha de pagamento, mandamos embora vários funcionários que ganhavam salários elevados. Então, eu acho que o grande legado que a gente vai deixar para o clube, primeiramente, é esse. Com relação ao erro, cara, eu acho que na montagem inicial do elenco, a gente teve algumas carências, especialmente no meio de campo, né? A gente tinha um meia, que era o Alasser, e aí ele recebeu uma proposta internacional, como o contrato previa a negociação dele, a gente ficou boa parte do campeonato sem um meia de ligação de origem, né? Eu acho que isso foi uma falha nossa, isso fez falta ali em alguns jogos e poderia ter feito diferença até na atuação do time. A gente encontrou o Douglas Packer aí no meio do caminho, o que solucionou imediatamente, e agora com outras contratações, Zotti, Garret, Carlos Alberto, acho que a gente está com meio azeitado aí, com titulares e reservas à altura para poder honrar a posição. Tu acha que a tua gestão, especificamente falando, ela acaba com aquele sentimento que existia, que é até um pouco complicado de falar, mas muita gente falava assim, as múmias do Remo, né? Tu acha que a tua gestão, de certa forma, ela vai ser fundamental para mordenizar o clube? É, cara, eu até sempre discordei desse termo, sabe, dessa terminologia, era uma coisa que surgiu da torcida, eu nunca fui adepto disso, eu entendo que as pessoas que eram intituladas de múmias, né, vamos colocar entre aspas, eram pessoas que já contribuíram com o clube, bastante, inclusive, conquistas, glórias, se hoje eu sou tão remisto, apaixonado, eu devo muita coisa a essas pessoas que passaram pelo clube. Entendo também que o momento delas tinha passado já, eu acho que o futebol ele modernizou, e a gente não conseguiu acompanhar, as administrações sucessivas do Remo não acompanharam essa modernidade do futebol, e a gente acabou ficando para trás, isso aí atrapalhou. Então eu acho que, independente da idade, independente das pessoas, eu acho que o problema do clube foi essa modernização. O ex-presidente Manuel Ribeiro, é um cara que tem grandes conquistas, grandes glórias no clube do Remo, eu reconheço e agradeço a ele, mas talvez não fosse mais o momento dele ter voltado, entendeu? E com isso fez com que o Remo ficasse marcando o passo. E até ano passado a gente passou por uma situação bem difícil, com a possibilidade de rebaixamento, e acumulou algumas dívidas, que hoje, inclusive, tem atrapalhado um pouco a gente no desenvolvimento do trabalho. Sempre teve muita rivalidade entre o Remo e o Paissandu dentro de campo, mas fora de campo, ocasionalmente também, dirigentes, atacando, jogadores, enfim. Como tu define hoje a tua relação com o Paissandu? Cara, é uma relação de diálogo, acho que a gente tem que entender que a gente é rival dentro das quatro linhas, mas fora delas, acho que a gente pode ter uma boa parceria. Eu tenho conversado bastante com o Ricardo, desde que eu assumi, e ele comigo, a gente sempre troca ideia, troca figurinha com relação a parcerias, patrocínios. Ele constrói um caminho aqui, me avisa, olha, Fábio, tem esse caminho, acho que ia ficar legal se tivesse o Remo e o Paissandu. Eu faço a mesma coisa. Eu entendo que até para o cara que vai patrocinar, ele interessa patrocinar os dois. Entendo também que a gente precisa levantar o futebol paraense, acho que tem várias coisas para melhorar no nosso campeonato regional. E a gente tem trocado algumas ideias nisso, entre elas, só para citar um exemplo, a questão dos campos, da qualidade dos campos, do palco que a gente tem jogado. A gente tem conversado muito sobre isso, para que a gente coloque critérios mais objetivos no regulamento. Fábio, mas tem aquele episódio da cutucada, né? Foi sendo eliminado pelo Independente, e aí você vai ao Twitter. A torcida do Remo gostou. Aí, depois, você apagou a postagem? Foi do Independente, foi com o jogo com o Bragantino lá. Eu acho que o futebol está ficando chato, porque o pessoal perdeu um pouco do bom humor. Não foi nada contra o Ricardo, ao contrário. Mas acho que faz parte dessa pimentinha da encarnação da brincadeira. Eles tinham feito algo parecido atrás, uns meses atrás, colocando uma foto de um camarote com um café da manhã servido. Depois de ter ido assistir o nosso jogo sem serem convidados, criaram uma situação lá. Foi engraçado, enfim. E a gente optou por não ir. Isso é natural. Eu acho que o futebol tem um pouco dessas coisas, entendeu? É isso, só que a bola gira, o mundo gira e volta, né? Da mesma forma, foi no Bragantino. Logo depois, a gente perdeu o primeiro jogo para o Independente. Vários torcedores passando vieram, e eu entendi que era zoeira também. Só que aí o Anzolda não tinha terminado, né? Faz parte. O Anzolda dá várias voltas, entendeu? Então, a gente voltou e foi campeão. Aí, só meti o doizinho lá. Legal. Foi confirmado recentemente que o Clube do Remo vai ter uma nova fornecedora de material esportivo. Em números, o que isso representa enganho para o clube? Cara, a gente está evoluindo aí num contrato hoje que prevê 15% de percentual para 35% de percentual. Então, é mais do que o dobro que a gente vai ganhar. Nesse novo modelo, que está sendo mais praticado no mercado, não prevê um enxoval. Mas a gente entende que com o potencial de venda que o Clube do Remo tem, o que ele vem vendendo ao longo dos anos, a gente vai ter um resultado operacional muito melhor. Então, a gente fez uma simulação com base no que estava sendo feito com a atual fornecedora, no caso a Topper, e representou um resultado em torno de 700 mil em 2018. E se a gente tivesse o mesmo resultado com a nova fornecedora, a gente teria uma sobra líquida de 2 milhões. Então, quase três vezes mais de resultado financeiro com o novo modelo de negócio. E eu espero que em 2020 a gente venha colher esses frutos, né? Que é fundamental para o Clube do Remo entender que pontos alternativos de receita que não dependam só de arquibancada, elas são essenciais para que a gente consiga manter em dia com as obrigações. Fábio, a gente está observando o Remo na vice-liderança da Série C. O Remo já é campeão paraense. A gente tem observado também algumas medidas administrativas interessantes. O Remo, a gestão do Remo, está dentro das suas expectativas, está acima? Você acha que precisa melhorar? Qual é a sua opinião? Cara, eu acho que precisa melhorar sempre, no aspecto organizacional. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai terminar. Os dois anos ainda vai ter coisa para melhorar. Eu acho que isso fora das quatro linhas. Dentro das quatro linhas, a gente tem procurado estar presente no dia a dia aqui do Bainão, acompanhando, conversando com o jogador, vendo as soluções para o problema, procurando manter em dia. Isso é muito importante no futebol. E a gente, com muito sacrifício, sendo criativo e buscando fontes alternativas e receitas, a gente tem conseguido fazer isso. Acho que a gente precisa ter condições de dar tranquilidade para os atletas, porque eles possam fazer o papel deles. E esse grupo é um grupo de jogadores corretos, honestos, gente de bem, que quer vencer na vida, que está ainda buscando lugar ao sol no futebol. A maioria dos nossos atletas aqui são novos. E isso tem sido interessante, porque a gente conseguiu criar uma sinergia, uma união nesse grupo. Muito mérito do Márcio, junto com o nosso trabalho da diretoria. A gente tem conseguido criar uma sinergia que eles estão conseguindo dar resultado. Acho que o coletivo está prevalecendo. A gente não tem um craque do time hoje, entendeu? A exceção do Vinícius, que é uma referência. Mas eu falo do ponto de vista dos 10 da linha, a gente não tem um cara que possa dizer assim, esse cara sozinho resolve um jogo. Mas a gente tem 11 jogadores ali que somados, eles têm dado liga e têm conseguido trazer o resultado. Está aumentando o salário do Vinícius? Não, ele tem um salário justo e merecido com relação ao que ele merece. Acho que tem a previsão de um aumento para o ano que vem. O Vinícius é um cara do bem, consolidado, super família. É um cara que qualquer time gostaria de ter como profissional. Eu tenho muito orgulho de ter o Vinícius como nosso goleiro. Nosso número um. E temos boas reservas aí. Acho que o Thiago e o Gigante, se um dia precisar, eles vão dar conta do recado aí. O treinamento tem mostrado valor. Mas é difícil o cara conseguir a vaga com o Vinícius, treinando e jogando o que ele joga. É bom que se diga. Não é sorte, é treino. Muita gente diz que o Remo, caso de suba, ele vai logo e imediatamente voltar para a Série C por não ter condições de disputar a segunda dona. Na tua opinião, como gestor, tu é a melhor pessoa que pode falar sobre isso. O Remo tem condições de disputar o campeonato brasileiro da Série B? Acho que sim. Acho que isso é um equívoco. Levando em consideração, inclusive, a força da torcida e a capacidade que a gente tem de mobilizar, de levar para campo. Acho que a gente tem plenas condições. Diria mais até. Se com a dificuldade toda de uma Série C, sem recursos, sem cota de televisão, a gente está conseguindo estruturar o time, imagina com a cota de uma Série B. Acho que é um outro momento, um outro patamar. A gente tem plenas condições de disputar e quem sabe conseguir o resultado. Fabio, a última vez que o Remo disputou uma Série B, você tinha quantos anos aí? Tem ideia? Dez anos atrás, 32. Trinta e dez anos. Aí assistiu a Série B na sua bancada? Assisti, fui em todos os jogos. Enfim, não fui muito feliz essa última participação, mas acompanhei. É isso. Eu acho que naquele momento houveram algumas escolhas erradas. Assumir um projeto no clube que era Remo rumo à Série A, time de primeira, Remo de primeira, algo desse tipo. Ele pegou na segunda e entregou sem divisão. Então, é uma situação bem complicada para o clube. Teve alguma conversa para o Eduardo Ramos voltar esse ano para o clube do Remo? E pergunta também, é uma porta fechada o Eduardo Ramos no Baenão na tua gestão? Não, não. O Eduardo Ramos é um grande jogador. Qualquer grande jogador tem portas abertas para vir para o clube do Remo? A gente tiveram algumas conversas com o representante dele. Na época, eu até falei isso na imprensa com o pai, que é a representante do jogador. Chegamos a discutir bases salariais, chegamos em um acordo, só que existia uma liberação no Cuiabá. E nessa liberação, quando ele foi lá para efetivar, inicialmente se pensava que era em torno de 100 mil reais, se descobriu que era 300 mil reais. Aí era um valor de mais de uma folha minha salarial. Obviamente que eu não ia fazer essa loucura, tanto com dificuldade para honrar com ele, se eu não ia pagar 300 mil para trazer um jogador. A gente observa no futebol atual, Fábio, que além da questão dentro de campo, é analisada também a questão fora de campo. O que o jogador pode trazer, o que ele pode contribuir no grupo. O Eduardo fora de campo, ele é positivo, ele é negativo? O que você já analisou com relação a isso? As convivências que eu tive com ele, especialmente em 2016, que ele estava mais de perto, sempre foram positivas. Ele sempre ajudou os moleques da base, os garotos e tal, tinha uma boa relação. Era um cara de bom de ala, um cara simples e tal. Sempre levantaram a questão dele gostar de festa, gostar das coisas dele, mas enfim, eu não acho que naquele ano tenha atrapalhado isso. Ele procurou honrar, fazer dentro do horário de folga dele, eu acho normal também, acho que aquele jogador muito santo, não sei se resolve no futebol, acho que cada um tem que fazer aquilo que quer fazer no seu tempo livre, desde que tenha responsabilidade, que isso não ter fila no aspecto técnico, no aspecto físico do atleta, isso não venha a comprometer o trabalho dele. O clube do Remo tem vários problemas e entre eles está a justiça do trabalho. O Remo deve muito ex-jogadores, ex-funcionários, enfim. Eu queria te perguntar, quanto é essa dívida, qual o valor dessa dívida e como o clube vem trabalhando para quitar esse débito aí? Olha, na justiça do trabalho, dívida registrada, algo em torno de 4 milhões e pouco. Hoje, tem um outro valor maior, mas está negociado já, então a gente considera como resolvido, que já está com recurso para comprometer. Então, tem em torno de 4 milhões de descobertos. Paralelo a isso, tem as dívidas administrativas que a gente chama, que é aquelas que não viraram processo na justiça. Estão internas ainda no clube. Alguns jogadores, poucos, mas muitas situações de empréstimo, dívida com fornecedor e empréstimo, FEC. Só de FEC, empréstimos, aí tem algo em torno de 1 milhão e meio de reais daqueles declarados. Às vezes, aparece surpresa no Remo. Até hoje, a gente é surpreendido, tem isso aqui, aí vai pesquisar e tal, vai ver, encontra algumas coisas novas. Mas essas daí, enfim, num momento, a gente ainda não está equacionando para resolver, porque a gente entende que a prioridade é com o atual. Entendi. Fabio, uma pergunta que me surgiu agora é com relação àquele episódio do assalto à sede social do Remo, que aconteceu. Vocês também se preocupam com isso, no sentido da segurança do clube estar realmente afinada para evitar episódios como aquele? E se também te interessa, Fabio, saber exatamente o que aconteceu, porque é um episódio que, até certo ponto, nebuloso, acredito que a torcida também tem esse tipo de pensamento. Até hoje repercute, né? Até hoje repercute. Te interessa também ir mais a fundo naquele episódio? Cara, é assim, por parte. Primeiro, preocupa-se com a segurança, tanto é que em 2016 a gente implantou o sistema de câmera que perdura até hoje. A gente está vendo, inclusive, ampliação para cá, para o Baenão, e tal, algumas câmeras a mais na sede. Então isso é importante. Paralelo a isso, obviamente, que não há mais guarda de dinheiro na sede social. A gente tem feito o recolhimento, inclusive, dos jogos através da Saga, que é uma empresa especializada, está tendo todo esse cuidado. Trabalhar mais com o banco, trabalhar com a Saga, ter alguns critérios para não deixar esse dinheiro suscetível a assaltos. Claro que, eventualmente, algumas despesas você precisa manipular dinheiro, especialmente despesas de jogo, mas, em geral, a gente tem conseguido não mexer em dinheiro vivo para evitar estar suscetível a isso. Com relação a isso que você falou da apuração, claro, me incomoda, me incomoda todo o remisto, mas acho que isso é muito mais um papel da polícia do que do clube. Eu não tenho muito como investigar uma coisa de 2015. Primeiro que, eu não tenho meios para isso. Segundo que, na época, foi colhido depoimentos, foi colhido provas, impressões digitais, mas nenhuma conclusão se chegou. Qualquer coisa que eu coloque aqui, eu vou estar levantando suspeitas. mas isso, assim, não é do meu perfil. Eu preferia aguardar uma conclusão imediata. E o resto é lamentar, porque é um episódio triste, mas que ocorreu no clube. A gente vê muitas lojas, muitos bagas aí, com a logo ou com o nome do clube do Remo. Qual é a participação do clube nesses empreendimentos? O Remo tem um contrato com as lojas de 10% de participação. Tudo que é vendido bruto, o Remo recebe 10%. Isso tira da gente o risco da operação. Esse torcedor, não sei se está acompanhando, mas existe, obviamente, uma crise no mercado. As lojas, inclusive do clube, estão passando por alguns problemas. Se liberou um número maior de lojas do que o mercado comportava, o Remo chegou a ter 13 lojas. E hoje reduziu, hoje o clube está com 10 lojas. Entendeu? Em virtude até de não conseguir se sustentar. Tem algumas que estão passando por alguma dificuldade. A gente está tentando ajudar para que essas lojas não fechem, não tenham problemas maiores. Mas eu entendo que o modelo da franquia, que foi o modelo escolhido pela gente, é mais vantajoso. Se for botar na ponta do lápis, é capaz que o clube tenha ganhado mais do que o lojista ganhou nesse mesmo período. Porque a margem de lucro dele, ele não fica com 90%. A margem de lucro dele é 10% ou menos do que isso. Ele acaba tendo que pagar as despesas do material, que é em torno de 50%. Quando a loja no shopping tem um aluguel, taxa de marketing, funcionários, participação do shopping de percentual, todo shopping tem uma participação prevista em contrato. Então, tem uma série de despesas a mais que ele acaba tendo e que isso, no final, impacta diretamente no custo da mercadoria. Então, o modelo adotado pela gente, ao nosso ver, é mais interessante, porque, inclusive, no momento da baixa, o clube não teria dinheiro para sustentar uma loja aberta. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do ano passado. A gente terminou de jogar 10 de agosto. A gente ficou mais da metade do mês de agosto, setembro, outubro, novembro, sem jogar. Dezembro não jogou, mas tinha notal, é natural que as vendas sobam. Mas ficou praticamente quatro meses sem receita fixa e as lojas amargando prejuízo em cima de prejuízo. Mas se eles vendiam 10 mil, o clube recebia os mil reais. Mas esses 10 mil não serviam para pagar nem um terço das despesas das lojas. Então, se a gente tivesse com lojas próprias, a gente estaria amargando prejuízo esses meses sem capital de giro para honrar. Provavelmente, a gente estaria num buraco sem fundo que, para sair depois, seria complicado. Então, essa engenharia do clube assumir essa responsabilidade é muito perigosa. Já vi algumas pessoas defendendo o Remo que tinha que vender os produtos dele, mas não é o nosso negócio. Nosso negócio é isso aqui. É esporte, é futebol, é outros esportes, pode ir lá. É a vida social, entendeu? Então, esse modelo de franquia é o mais utilizado pelos principais clubes do Brasil. Corinthians, Flamengo, Remo, Palmeiras, todos têm esse modelo igual ao nosso. Ninguém tem loja própria. E a marca própria, Flamengo? Cara, é uma coisa interessante. A gente estava discutindo uma possibilidade. Avaliamos, formamos uma comissão para estudar os dois casos, tanto da marca própria quanto da parceria. Nesse momento, achamos que a parceria com a capa era mais interessante, mas o modelo de marca própria que estava sendo construído pelo Remo era um modelo também sem risco. Está muito parecido com esse modelo das lojas, a gente já tem um percentual maior, também os mesmos 35% que a gente fechou com a capa, como eu já disse. Acontece que a gente teria autonomia e liberdade de produtos com a marca própria. E não teríamos o risco de alguns clubes que têm marca própria e têm que cobrar, que estão sujeitos a calotes, que estão sujeitos a não pagamento, que têm que administrar, pagar fábrica, receber do cliente, no caso das lojas que eles revenderem, enfim. Então, a gente não estaria correndo esse risco, esse risco seria da parceira comercial e aí seria interessante para o clube. Então, Fábio, muito obrigado pela entrevista, a gente tem muito compromisso pelo Remo, mas você deu um pouco do tempo aqui para conversar com a gente. Muito obrigado e sucesso aí. Nesse fim de tarde bonito que não choveu, né? Exatamente. Combinado com São Pedro. Então, te liga, oliberal.com, tem todas as entrevistas para abrir o jogo, tem com o Fábio Bente, para falar de Remo, tem do Rogério Belen também, tem quadrinho do Paredão, mas também tem do Paisson Du, tem com o Zé Augusto, tem com o Vandas, tem muita coisa legal lá. Se tu está no YouTube, assina o canal, o portal Oliberal, que tem muito conteúdo bacana lá. Obrigado e até a próxima. e até a próxima.